Dica M Reis Varais. Marli, vamos falar sobre o que hoje? Protetores para quando você está lavando a sua roupa na máquina. Atenção, hein? Como é que é? Isso mesmo. Roupa hoje em dia está caro, né gente? Então vamos cuidar muito bem dela. Então aqui você vai encontrar sacos protetores para levar a sua roupa do pelo, para evitar que ela rasgue em diversos tamanhos. Tem bolas protetoras para sutiã com o bojo, tem esferas para máquinas de lavar e muito mais. Só aqui na M Reis Varais. M Reis Varais. Endereço e telefone aqui na sua tela e em breve é uma grande novidade, né Marli? Isso mesmo. Aguardem.